Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, psicopata e doente, diz delegado sobre Edson Brites e Brasil se revolta. Em entrevista na última quarta-feira, 21, o delegado Amadeu Trevisan declarou que Edson Brites é um psicopata e doente. Ele é acusado de ter assassinado o jogador Daniel Correa em outubro, após uma festa em São José dos Pinhais, no Paraná. As informações são dual. Durante uma entrevista coletiva no Fórum Criminal de São José dos Pinhais, onde foi anunciado o fim do inquérito sobre a morte do jogador, o delegado foi questionado sobre como definir Edson Brites, também conhecido como Juninho Riqueza, psicopata. Ele é doente. Agir com essa ausência de remorso, essa frieza, ele mata, pede que limpem a casa e ainda pede para fazerem comida. Ele consegue se alimentar mesmo depois de tudo, disse Amadeu Trevisan. Deixe seu comentário. Obrigado.